Primeira etapa do trabalho é conhecer a área onde está a onça, a região do Morro do Macaco e do Mendanha, 7 quilômetros quadrados de território. Depois, a equipe rastreia as pegadas mais recentes, para então soltar os cães, treinados para capturar onças. Quando ele acha a onça, ele já é treinado para coar ela, né? É do comportamento dela subir em cima de uma árvore, que o cachorro fica ali, e ela sabe que o cachorro não sobe na árvore, ela está tranquila ali. E aí, até que a equipe chega com uma zarabatana ou um rifle de pressão com um dardo anestésico. Aí aplica o medicamento na onça, dali alguns minutos ela está sedada, a partir daí coloca-se numa gaiola e faz a translocação dela. O trabalho de tentativa de captura da onça vai ser feito por uma equipe de 10 pessoas, do IBAMA e do Instituto Onça Pintada, além dos cães. Ele vai até o dia 30. Depois de ser capturada, a onça vai passar por exames e deve ser solta na região do Vale do Araguaia ou no norte do estado, que são de maior ocorrência da espécie. A onça, um macho adulto, foi filmada por câmeras instaladas pelo IBAMA pela primeira vez no mês de fevereiro. Fazendeiros da região relataram a morte de animais atacados por ela. De lá para cá, foram várias tentativas de capturar o animal em vão. A onça sempre escapa. No início de dezembro, câmeras de um condomínio fechado, próximo ao Morro do Mendanha, flagraram o felino andando pelas ruas. Os moradores ficaram assustados. A gente estava na sala, vendo TV com a família, eu, meu marido, minhas filhas, e de repente meu marido viu daquele vidro lá, transparente, viu a onça pulando aqui. Quando ela pulou, ele gritou, diva, olha a onça. E quando eu olhei, ela já estava passando por aqui, ela desceu, deixou as pegadas dela ali, virou à esquerda e foi para a mata. O superintendente do IBAMA explica que o trabalho de captura vai ser feito durante o dia, quando a onça descansa. À noite, ela chega a andar até 30 quilômetros em busca de território e seria impossível capturá-la, além de perigoso para a equipe. A onça, apesar de temida, não costuma atacar pessoas, mas não pode se sentir ameaçada. Como qualquer animal, se ele se sentir acuado, existe o risco, sim, dele atacar. Então, vamos deixar que o pessoal do IBAMA e do Instituto Onça Pintada vai fazer esse trabalho de captura ativa. Por favor, não caçem, além de ser crime ambiental passivo de penalidade pecuniária e prisão. Então, não caçar esse animal, deixa que o IBAMA faça esse serviço. Então, vamos lá.